Música 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 Bem-vindos, Youtube! Jovem de volta com o Super Super Brawl E hoje Finalmente Finalmente vamos jogar com um personagem Vamos entrar aqui no Nova Line Rapidão Obviamente Vamos jogar com um personagem que estava no melee Não estava mais no Brawl Voltou nesse Smash E não é o Doutor Mario Quem é? Quem é? Cês sabem quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Meu Deus do céu não acredita Caralho! Finalmente saiu Finalmente! Vamos jogar com Ele Bora filha Ele 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 É Ele É É É É É É Finalmente Eu vou botar meu nomezinho aqui Rapidão Vamos ver quem a gente vai lutar Falco não Deixa eu ver outro aqui Nesse tá bom Vamos lá Vamos lá Final Destination Vamos enfrentar esse Esse menininho aí Esse moleque leite com pera Vamos lá Carregando aqui minha energia aqui Ai 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 que é isso que é? Ops Me acostumar um pouco com o comando aqui Pera aí Ops Oh 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 menino insolente Toma Pera aí pera aí Ah toma agora vai tomar Agora é minha vez Vamos lá Pera aí Pera aí Pera aí Viramos o jogo Viramos o jogo Ih desvio Pera aí pera Opa Toma 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 Pera aí Toma pisão Pisão no meu tio Ai Vai 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 Agora o bolão Do mal Uh Matou caramba Demora pra matar hein Que isso Infletiu Volta Volta Toma 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 Caralho que difícil Agora vai Hum Aí sim Ó Ó Ó Aqui pra você ó Menino insolente Vem cá Acabou não Acabou não Mais um estoque ainda Ai meu Deus Caralho Que faz chato pra cacete Caralho Toma Agarrão aqui Agarrão bolado Agora Calma 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 Ai 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 Voa 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 Ai voa 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 Ai voa 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 Ixi Ai voa 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 Aí virou de novo Calma, 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 calma Calma, tá fácil Bora, agora, agora, agora Acabou? Acabou É, gente, feliz dia da mentira Peguei você, peguei você Falou, valeu e tchau, fui Falou, valeu e tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto